Música Diga meus lindos, tudo certinho com vocês? E hoje vou apresentar a primeira casa do Lavi. Para quem não conhece o Lavi, é um complexo residencial composto por 40 casas, no qual possuem tipologias diferentes, possuem casas duplex e casas planas também. Mas hoje vou apresentar para vocês a casa plana com 118 metros quadrados, linda de verdade, é um empreendimento em rua privativa, conforme vocês estão observando, que será entregue em etapas. Então a primeira etapa já está sendo concluída e um dos pontos fortes desse empreendimento, além é claro do seu padrão construtivo, é que ele está a poucos metros do shopping Eusébio, a poucos metros também da CE040, em uma localização privilegiada em Eusébio. E para quem não conhece Eusébio, é uma cidade da região metropolitana da capital Fortaleza, aqui no Ceará. Estou mencionando porque muita gente me pergunta isso nos comentários do vídeo. E um grande diferencial, pessoal, desse projeto é que o empreendimento irá entregar logo em frente ao acesso principal do Lavi, uma infraestrutura de lazer aberta ao público. Isso naturalmente irá valorizar bastante o empreendimento, como também gerar aquela vigilância comunitária. Muitas pessoas buscam isso daí também, vai ter muita vida aqui no local, crianças brincando, vai ter quiosques também, é algo que você não encontra em outros empreendimentos da região. E logo no primeiro momento, pessoal, você percebe o cuidado que eles já tiveram, né? Um metro e meio de largura de calçada, isso daí enriquece demais. No muro da casa já encontramos esse gradil em alumínio branco, olhem os detalhes do contraste, né? Tons claros com tons cinza, está super na moda também, e não poderia ser diferente, deixar essa casa bem charmosa. Logo aqui, pessoal, no acesso da casa, você já se depara com esse amplo espaço. Você já diz logo uau, né? Então você observa que é uma casa com 118 metros quadrados de área construída, plana, pé direito com 4 metros e meio de altura. E o melhor, pessoal, como vocês vivem me cobrando casas com valores mais acessíveis aqui na região do Eusébio, trago para vocês uma oportunidade abaixo de 500 mil, arretado, né? Onde é que você encontra uma casa com essas características aqui, bem pertinho do Shopping Eusébio? Difícil, me mostre uma. Olha só o paisagismo, grama, deixa muito gostoso o ambiente. E um ponto positivo dessa casa, sem dúvidas, é o espaço que você tem para estacionar seus veículos aqui. Facilmente, pelo que eu estou percebendo, você estaciona 4 carros na garagem. Arretado, né? Muito espaço, pessoal. Uma curiosidade, pessoal, que muita gente não tem essa informação, é esse perfil de textura. Essa é a textura grafiato. Isso aqui, você vai passar muito tempo sem precisar ficar dando manutenção na pintura do imóvel. Ponto positivo também para a casa. E o cuidado, né? O zelo que eles tiveram na fachada da casa. Reparem que deixaram bem harmoniosa essa questão do revestimento da parede em madeira, a porta também madeira, olha os detalhes aqui do puxador, ficou bem bacana. Essa esquadrinha de janela fixa também, para atrair bastante iluminação natural para dentro do imóvel, deixou o imóvel ainda mais especial, não é verdade? E outro detalhe a se considerar, que já está sendo entregue com pontos de iluminação na área externa da casa, que são as arandelas, e também a fechadura digital para acessarmos o imóvel. E sejam bem-vindos, pessoal, à casa. Ela está em fase final de acabamento, terminando ainda alguns detalhes de pintura, mas já dá para vocês compreenderem muito bem aqui o espaço. Então já acessamos aqui o espaço da sala de estar com a sala de jantar. Ele é composto por aproximadamente 18 metros quadrados, mas no primeiro momento você já se impacta com o tamanho desse pé direito, né? São 4 metros e meio de altura. É bastante alto e dá amplitude para dentro do imóvel. Olha os detalhes que eu havia ali falado da esquadrinha de janela fixa, atraindo bastante iluminação natural para dentro do imóvel. Piso em porcelanato branco, para a mesa, que é a indústria espanhola, 60 por 60, faz muita diferença dentro do imóvel. E um dos pontos, pessoal, que eu gosto bastante nesse estilo de casa, é essa comunicação da cozinha com o ambiente de estar comum, da sala de estar e sala de jantar. Tem gente que não gosta, mas eu gosto demais porque eu já mencionei em outros vídeos que promovem uma interação entre as famílias, uma conexão maior dentro de casa, né? O filho está assistindo a TV, fazendo alguma coisa, aí está aqui cozinhando e promove essa comunicação. Será inserido pela construtora, todas as casas serão entregues assim, com essa parede aqui, com um espelho. Vai ficar lindo de verdade. Eu queria ter filmado com o espelho, mas ainda não havia chegado, já estou saindo na frente e trazendo para vocês. Reparem também aqui em cima, essa personalização em 3D também deixa muito bonito o ambiente. Você pode pintar, personalizar, de acordo com a orientação do seu arquiteto. As bancadas utilizadas aqui em verde ubatuba, pedras bem resistentes e é muito utilizada na cozinha exatamente por isso. Observe que já tem a cuba dupla, uma tramontina, as torneiras em mano comando, né? Então isso aqui é muito legal no dia a dia, certamente vai fazer muita diferença. Eu gosto demais da proposta dessas torneiras. E não poderia deixar de falar dessa janela, né? Eu particularmente gostei. Por que, Thales? Iluminação natural, ponto positivo. Segundo ponto, ventilação. Passando um ventinho muito gostoso aqui para dentro da casa. Isso aí é importante demais. Outro detalhe também a se considerar é o peitorio, que foi utilizado em todas as esquadrias e janelas do imóvel. Você vai perceber ao decorrer dele, foi utilizado também o granito verde ubatuba. Legal! E conectado à cozinha, já chegamos na área de serviço. Olha só! Já temos essa cuba inox. Ao lado você consegue instalar a máquina de lavar. Nessa outra área aqui também você pode personalizar com armários para você inserir itens que vão dar suporte a essa área de serviço. E, gente, o que é ter um lote com 240 metros quadrados? Olha o espaço que nós temos aqui. Olha a ventilação, que gostoso! Percebe que todas as janelas dos quartos estão voltadas para essa área externa. Lá na frente as vagas da garagem. E aqui atrás você pode personalizar. Imagine um belo jardim, muita grama. Se você gostar de área verde, tem que fazer aquele cantinho especial para você recepcionar bons amigos, pessoas queridas, familiares, aquelas pessoas que a gente ama. Dá para você personalizar, inserir muita coisa aqui. E nessa lateral, gente, você tem acesso direto às vagas da garagem e, consequentemente, o portão. Nesse espaço aqui temos aproximadamente 70 metros quadrados. Já voltando, pessoal, para o interior do imóvel, nos deparamos com esse imenso corredor. Olha só, ele conecta as três suítes. Nos deparamos com o primeiro banheiro, o banheiro completo e ele é revestível com o primeiro quarto. Padrão de acabamento dele, detalhes em mármore travertino, revestimento em porcelanato 3D nas paredes. E na sequência, acessamos o primeiro quarto. Ele é composto por nove metros quadrados. Ele é revestível com esse primeiro banheiro que acabamos de conhecer. Outro detalhe também é esse padrão de acabamento. Essa borrachinha é vedação acústica, de ar-condicionado também, para manter o ar gelado aqui. Isso gera, inclusive, a economia de energia. E essa terceira porta, teremos acesso, pessoal, à suíte do imóvel. Nove metros quadrados. É um espelho da primeira suíte também, em relação à metragem. Alguns pontos interessantes para vocês observarem. Tomada USB, o peitorio em granito verde ubatuba, janelas em quadril de alumínio branco com vidros verdes, pontos de ar-condicionado em todas as suítes. E não poderia faltar, é claro, já os pontos de rede, né? Para você instalar aquela rede. Aqui no Ceará é muito comum e é gostoso demais. Não sei se você gosta. Eu gosto de verdade. E aqui, acessamos, pessoal, o banheiro. Todos os banheiros possuem esse mesmo padrão de acabamento. Olha os detalhes em mármore travertino, na divisão da área molhada para a enxuta. Nicho em mármore travertino também. Além disso, a casa já será entregue com todos os chuveiros elétricos instalados. Então, está gostando da casa? Gostosa de verdade, né? Bem, pessoal, já acessando aqui a suíte principal, olhem que espaço amplo. Estamos em uma área com aproximadamente 15 metros quadrados, pé direito elevado também. Olhem só, com bastante iluminação natural. O tamanho dessa esquadria aqui também, dessa janela, para a área externa da casa. Legal de verdade, né? Sem contar que já tem os pontos de rede, ponto de ar-condicionado, rodapé por toda a casa também, porcelanato. E esse ambiente aqui, com aproximadamente 3 metros quadrados, é o espaço onde você vai personalizar seu closet, né? Dá para inserir muita coisa aqui dentro. Chegamos ao banheiro da suíte master, com o mesmo padrão de acabamento dos demais banheiros. Lindo de verdade, né? Quer visitar o imóvel pessoalmente? Tem dúvidas sobre ele? As informações adicionais, pessoal, você encontra aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.